Bom dia, amigos. Caminhando por Curitiba, de novo nas ruas. Hoje nós estamos indo para o Guabirotuba, Uberaba, Awera e Boquerão, os bairros onde passa o Rio Belém. Queremos ver se as obras e serviços foram realizados nessa região, conforme a gente viu as notícias. E você vai saber daqui a pouquinho aqui no canal o que está acontecendo naquela região que os moradores pediram a nossa presença. Bom dia a todos.